Olá queridos seguidores do canal Receitas do Noca, hoje trago mais uma dica muito especial para você que está procurando ganhar um dinheirinho extra produzindo material de limpeza. Então pessoal, se você já gostou da ideia, por favor aperta o sininho aí de notificações, inscreva-se, deixe um like no final do vídeo para dar aquela força para a gente que está produzindo material de qualidade para vocês. Faz esse favor, ok? Hoje pessoal, eu vou ensinar vocês a produzirem 100, eu disse 100, 100 litros de desinfetante, mas aquele desinfetante que principalmente para você que é comerciante, você que é dono de uma pensão, de um restaurante, de um bar, de uma clínica médica, ou de algum comércio que precise estar sempre cheiroso, limpinho, matar as bactérias, você gasta uma fortuna com material de limpeza, então vamos produzir o seu próprio desinfetante gastando muito pouco e você principalmente que precisa de uma atividade para ganhar um dinheirinho extra, está aí a oportunidade, super barato e você tem um lucro fantástico. Então pessoal, sem mais churumelas, vamos à receita. Bom, minha gente, 2 litros de álcool 70, sei que não é muito fácil hoje em dia de conseguir, mas ainda se consegue sim. Então 2 litros de álcool 70, 1 e 2. 2 litros de álcool 70, eu repito assim pessoal, para vocês gravarem, ok? Mais um litrão aqui, perfeito. Agora, 2 ampolinhas dessa daqui de detergente, ela tem, se eu não me engano, são 500 ml, ok? Então, um total de 1 litro de detergente neutro, tá? De preferência neutro. Ok pessoal, deixa eu tirar a tampa por inteiro, porque fica mais fácil de sair aqui. ó, 1, ó, 1 e 2. Tirar aqui a tampinha, 2. Então, 1 litro de detergente neutro. Agora, minha gente, 2 litros, 2 litros de vinagre de álcool. Noca, posso usar outro vinagre que não seja de álcool? Não. O melhor é o realmente de álcool, ok pessoal? Ó, 2 litrões de vinagre de álcool. Perfeito? 2 litrões. Agora pessoal, uma coisa que muita gente desconhece, mas que é muito fácil de encontrar em produtos, em casas de produto de limpeza, material de limpeza, e similares, até pela internet também, que é o conservante, 100 ml de conservante, ok pessoal? 100 ml de conservante. 8 colheres de bicarbonato de sódio. 8 colheres de bicarbonato de sódio. 1 tampa, 1 tampa de aromatizante. Gente, vocês podem usar de pinho, mas eu estou usando lavanda, porque no momento eu estou aqui sem o pinho, mas fica gostoso do mesmo jeito. Ok pessoal? E agora, eu vou dar aquela mexida para dissolver todo esse material. Olha como é que ele se transforma, olha gente, olha como é que faz bastante espuma. E aqui tem todos os componentes químicos que a gente precisa para fazer um excelente desinfetante e você economizar bastante ou ganhar aquela grana boa, que dá para sustentar a sua família, caso você esteja desempregado aí, como tanta gente nesse país se encontra nesse momento. Mas vamos lá. E dá para ganhar uma grana preta, ok pessoal? Bom, agora eu vou completar com a água e não se esqueçam, tem mais dica por aí. Bom pessoal, vou completar agora os 100 litros de água, ok? Bem senhoras e senhores, nosso produto está pronto. O que é que precisa agora? Apenas dar a cor. Ok pessoal? Então, eu estou usando o corante da cor verde, que é a cor da limpeza, né? Dos produtos bons de limpeza. Então, vamos dar a cor, ó. Cor verde, que fica muito bonito. E assim, ainda tenho mais um recadinho para vocês. Não desliguem o vídeo não. Bom, olha que lindo o nosso desinfetante. Muito eficaz, muita economia ou muito lucro. Depende da sua finalidade. Bom, agora pessoal, eu vou fazer o seguinte. Se o seu caso for vender, esse é o seu produto. Espera aí, só um minutinho. Esse aqui será o seu produto que você vai faturar, ó. Vai colocar nas suas vasilhas. Dois litros aqui no caso. Você pode vender tranquilamente por cinco reais e fazer muito sucesso. Ainda tem muita espuma? Vocês vão entender por que ainda tem muita espuma. Bom, então, basicamente seria esse produto que você vai vender e faturar. Ok. Só que esse produto não está pronto. Ok, pessoal? Para ele ficar no ponto de bala, seja para o uso que você esteja fazendo ou para a venda, você vai tampar o seu barril, vai tampar e vai aguardar 12 horas. Daqui a 12 horas você pode vender, usar, faturar, economizar. Mais uma dica campeã do canal. Receitas do Noca. Missão cumprida. Muito obrigado pela audiência e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.